Olha lá, vai começar a nossa Terça das Estrelas. Vamos encantar, vamos surpreender. Olha lá, Gabi no violino, Aline na harpa. Olha que show. Gente, como que não emociona com uma coisa dessas? Olha aqui. Eu que vivo isso todas as Terça das Estrelas, eu me emociono. Eu que vivo isso. Eu que vivo isso todas as Terça das Estrelas. Eu que vivo isso todas as Terça das Estrelas. Eu que vivo isso todas as Terça das Estrelas. Tchau, tchau.